No Papo de Redação da Semana, a gente vai falar sobre a conquista de uma atleta sul-americana no Campeonato Mundial de Escalada, vamos falar sobre uma fraude que apareceu de um jornalista, suposto jornalista surfista, e vamos comentar os comentários. Vamos nessa! Antes mesmo de começar a fazer os agradecimentos e entrar na pauta do vídeo de hoje, eu queria pedir para você assinar o canal. Assinando o canal, você ajuda a gente a chegar para mais pessoas, a gente divulgar mais o conteúdo outdoor e levar em discussão coisas que passam despercebidas da grande mídia. Então, clica no sininho se você começar a assistir o canal, para você receber os nossos envios por e-mail e não deixe de dar like ou deslike para a gente saber se você está gostando do nosso conteúdo. Primeiramente, eu queria agradecer as pessoas que deixaram o recado no vídeo da semana retrasada. Eu queria agradecer o Escaladas Clássicas, que gentilmente agradeceu dos vídeos dele. Queria agradecer também ao Willius Lopes Tristão, que é bombeiro. William, muito obrigado pela mensagem, pelo retorno que você deu para a gente. E o Renan, queria agradecer bastante ele pelos comentários que ele deixou no vídeo da semana passada. Se você quiser comentar, não deixe de comentar. A gente vai responder o seu e-mail, a gente vai correr atrás da pauta que você está querendo. A gente vai dar atenção à sua mensagem. Então, não esquece de deixar a mensagem aqui embaixo. Tanto aqui no YouTube, quanto nas outras redes sociais que a gente tem. Primeiramente, eu queria comentar em especial dois comentários que a gente recebeu no Facebook no decorrer dessas últimas duas semanas. O primeiro comentário eu queria da Cris Yugman, que é lá do Rio Grande do Sul e falou que ela é antropóloga com ênfase em linguístia. Cris, muito obrigado pela sua mensagem. A gente gostou bastante da sua mensagem, só que a gente discorda um pouquinho sobre o seu ponto de vista. A Cris falou que lá no sul do país, todos os escaladores chamam a si mesmo como montanhistas. Na verdade, montanhista é uma coisa, escalador é outra, apesar de um estar relacionado ao outro. Cris, assim como montanhismo e escalada parece que são a mesma coisa, mas são bastante diferentes, você tem também repórter e jornalista. Eles estão envolvidos com a notícia, mas o repórter é uma coisa e o jornalista é outra coisa. Assim como programador e analista são duas coisas relacionadas, mas são duas coisas diferentes. É a mesma coisa que psicólogo e psiquiatra estão relacionados, só que são duas abordagens, duas coisas completamente diferentes. Como desenhista e ilustrador são duas coisas relacionadas, mas são duas coisas diferentes. Ou seja, um montanhista tem vários conceitos atrás dele que um escalador muito provavelmente não utiliza e não desenvolve. São duas coisas relacionadas, um escalador necessariamente não é um montanhista, nem um montanhista necessariamente é um escalador, são relacionadas. Peço que você dê uma pesquisada nisso, dê um retorno para a gente a respeito da visão que você disse que antropologia tem dos dois. No meu ver e das pessoas às quais eu perguntei e da literatura que a gente fez a pesquisa, montanhista e escalador não são a mesma coisa. Muito obrigado pela sua mensagem e espero outras mensagens suas. Uma outra mensagem que a gente recebeu essa semana foi do Michael de Paula. O Michael questionou a atenção que a gente dá para Cocalzinho e que a gente não fala muito dos lugares e fica sugerindo outros lugares internacionais para as pessoas viajarem. Ô Michael, muito obrigado pela sua mensagem, só que é o seguinte, eu recomendo você e as outras pessoas que também acreditem que a gente fica só valorizando os lugares internacionais, dá uma pesquisada nos lugares que tem dentro do site, pela pesquisa ou pelo menos indo de artigo em artigo que você vai ver que a gente dá a mesma atenção tanto para os lugares aqui do Brasil como os lugares internacionais. A gente não tem preferência, a gente sabe que o mundo está aqui para a gente explorar, então a gente não tem que ficar valorizando mais ou menos uma área só porque ela está dentro do país. A gente já falou bastante de Cocalzinho e se a gente não fala de algum evento, ou em Cocalzinho, em qualquer outro lugar de Goiás, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Nordeste, é porque a gente não recebe informação, não recebe release, não recebe contato de quem está organizando esse evento. Então a gente acredita que a pessoa quando está fazendo isso, ela porque ela não quer que o evento dela chegue ao maior número de pessoas possíveis e a gente deixa o evento da pessoa ser do tamanho que os idealizadores fazem. Maiko, obrigado pela sua mensagem, eu vou esperar outras mensagens suas e saber se você está satisfeito com o destaque que a gente dá para os lugares de escalada aqui no Brasil ou se a gente tem que dar um destaque para algum lugar de escalada que a gente não cobriu ainda. Um comentário que eu queria fazer agora é a respeito de um artigo que a gente escreveu que era um relato sobre um praticante de esporte outdoor falando francamente sobre o homossexualismo no ambiente outdoor. O artigo foi muito bem escrito pelo Marcos Aran, eu contactei ele, esperei bastante tempo para ele escrever, ele abriu o coração na escrita dele, falou que realmente tem preconceito, que as pessoas ainda, por mais que elas não queiram ter preconceito, ainda fica muito pisando em ovos, ainda tem as brincadeiras de mau gosto de sempre, etc e tal. Ou seja, Marcos, obrigado pelo texto que você escreveu. O único problema é que quando você aborda um conteúdo sensível desse, você tem dois tipos, você tem o ativista, que ele é simplesmente chato, ele acha que ele tem que brigar com você por algum motivo, e você tem a pessoa que ela é intolerante àquele assunto. O que aconteceu, e que eu preferi gravar esse vídeo agora, é o seguinte, muita gente protestou falando que homossexualismo dá a sensação de que é doença e deveria ter sido o título homossexualidade. Pois bem, em primeiro lugar, realmente, desde o século XIX até 1990, a Organização Mundial de Saúde considerava o homossexualismo uma doença. A Organização Mundial de Saúde também tem vários equívocos ao longo da história. Só que não é porque tem ismo no nome, é que homossexualismo é considerado doença. Em primeiro lugar, homossexualismo não é considerado doença. Querer ficar batendo o pé, fazendo ativismo, exigindo que você mude o termo, você está fazendo uma coisa que se chama ditadura, você está querendo censurar alguma coisa por causa de uma coisa que você acredita. Muita gente vestiu a camiseta de ativista e vestiu a camiseta de linguista falando que o sufixo ismo na palavra homossexualismo significa doença. Sim, ismo também significa doença. E significa outras coisas também. Eu fiz questão de ir no Aurélio para pegar exatamente o que o sufixo ismo fala. Ismo pode ser uma condição patológica, mas também pode ser uma doutrina, uma escola, uma teoria ou princípio artístico, ou pode ser uma ação, uma conduta, uma qualidade característica. Ou seja, cubismo não é a doença do cubo. Cubismo é um conceito de arte que tem ismo no nome. Feminismo não é a doença das fêmeas. Ele é um conceito, uma filosofia de vida. Assim como homossexualismo também é um conceito, também é uma filosofia de vida. e a pessoa não escolhe ser homossexual. A pessoa nasce e a pessoa tem aquela preferência. Ela não deve sofrer preconceito nem de um lado e nem do outro. Quem ficou preocupado em xingar o site, em mandar mensagem e ficar batendo boca no Facebook como se isso fosse mudar a vida das pessoas, deveria ter lido o texto. E quem tivesse lido o texto, deveria ter lido a mensagem da ciclista que deixou no site, que também reclamou de homossexualismo no meio dela, por ela ser uma pessoa homossexual. Não tem problema, não tem problema nenhum escrever homossexualidade. Você pode até não querer que o termo seja usado, mas ele é um termo correto. Só porque você acha que aquilo é uma doença, ou porque você leu somente a orelha de um livro e não leu no dicionário o que significa, não quer dizer que é aquilo. As pessoas que criticaram tanto do lado quanto do outro deveriam prestar mais atenção no contexto do texto em vez de ficar tendo mimimi e ler somente o título. Eu aconselho vocês a lerem mais, não somente livro, leia o dicionário, procura aprender a origem da palavra, procura saber se aquilo realmente é ofensivo ou se é simplesmente um termo que alguém cagou regra em algum lugar e agora está querendo fazer ativismo no Facebook. Então, por favor, leiam o texto de homossexualismo que tem no universo outdoor e percam o preconceito. Entrou no nosso radar essa semana as conquistas da Valentina Aguado. Valentina Aguado é uma escaladora de apenas 16 anos que competiu agora na Copa do Mundo de escalada juvenil em Innsbruck, na Áustria. A Valentina Aguado, na colocação geral, ficou em quinto lugar, que é um resultado assombroso. E aconselho a quem quer trabalhar, quem quer viver como um atleta de escalada, se espelhar bastante ou se inspirar bastante na carreira da Valentina Aguado. Valentina Aguado já tinha, já estava mostrando resultados impressionantes ao longo da carreira dela. Tem um torneio no Chile que simplesmente ela domina, ninguém mais ganha dela. Ela está indo na Europa e com 16 anos está conseguindo um resultado que ninguém, nem homem e nem mulher, conseguiu na história do esporte até então. Então, Valentina, parabéns pra você. Eu sei que você está vendo aqui, muito provavelmente você não está entendendo o que eu estou falando, porque está em português, mas parabéns pra você. Você é realmente uma heroína, você é um exemplo para a nova geração de escalada. A Valentina Aguado, por causa desses destaques, ela ganhou o patrocínio de uma marca internacional que atua na Argentina. Por causa disso, ela ganhou um patrocínio da província, do estado que ela está, é uma província não muito grande, tem 360 mil pessoas na província inteira, no estado inteiro, tem 360 mil pessoas. E, muito provavelmente, depois desse destaque que ela ganhou, lá em Isbro, ela vai ganhar também um patrocínio do governo federal da Argentina. É o mínimo que se pode dar com uma atleta, um diamante bruto, que é a Valentina Aguado, que vai ter muitas e muitas e muitas conquistas no decorrer da carreira dela. O que eu recomendo para vocês, além de ver um pouco sobre a carreira da Valentina Aguado, que a gente cobre há mais de dois anos, é o único veículo brasileiro que mostrou, que já entrevistou a Valentina Aguado, vocês verem a reportagem exclusiva que a gente fez com um outro atleta brasileiro, que é o Filipe O. O Filipe O entrou em contato com a gente, a gente publicou uma carta aberta dele sobre os problemas que tem a nova geração de escalada agora. Uma geração que muita gente que quer organizar campeonato por aí, que bate no peito, etc. e tal, mas que fica preocupado em manter o status quo de uma geração que já está aposentando. Ele, como nova geração, o Filipe O, escreveu essa carta aberta e eu recomendo para você, leia a carta do Filipinho e converse com ele e, Filipinho, se você estiver vendo isso, veja a carreira da Valentina e faça como ela. Encante nós, brasileiros, sul-americanos, argentinos, latinos, para que a gente mostre para a Europa, mostre para o IFC que nós somos, sim, escaladores de elite e a gente merece atenção e merece uma vaga na Olimpíada. Entrou no nosso radar também essa semana uma reportagem especial sobre as fraudes que acontecem no Instagram. Como assim fraudes no Instagram? Por quê? Porque caso você não saiba, todos esses likes, todos esses seguidores, todas as redes do Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, incluindo o próprio Facebook, podem ser compradas. Sim, se você tiver um dinheirinho sobrando e tiver falta de autoestima, igual vários donos de perfis que tem tanto no Instagram quanto no Facebook, você pode comprar likes. Sim, por isso que você vê marcas de montanismo com um milhão de seguidores, tanto no Instagram quanto no Facebook e assim por diante. Então, eu vou deixar o link dessa reportagem, ela levanta pontos bastante interessantes, ela mostra realmente como que o mercado publicitário está enxergando essa fraude no Instagram e como que você que é atleta ou você que está pensando em ser patrocinado no universo outdoor é impactado por essas pessoas que querem enganar as marcas para que elas consigam um programa na TV a cabo sobre sobrevivência. Em todo o nosso radar também essa semana, dois canais bastante interessantes no YouTube. Um deles é o Dayna Nature. Dayna Nature é um canal bastante interessante, ela é de uma menina inglesa que escala, ela adotou uma alimentação vegetariana, ela fala um pouco sobre isso, só que eles estão viajando o mundo para escalar. Paralelamente a isso, eles fazem vídeos educativos de escalada sobre como perder o medo para guiar, como que você faz uma queda, porque você tem que dinamizar uma segurança de escalada e assim por diante. Os vídeos de viagem delas também são bastante interessantes, são bastante curtinhos, eles não são tediosos, tudo, o canal ainda está crescendo, eles não têm uma frequência determinada de vídeos, mas vale bastante a pena de você ver, porque ele é um canal muito bem feito, ele é um canal legal e dá vontade de você viajar se você ver o canal. Então fica a dica do canal Dayna Nature. Um outro canal que já tinha entrado no nosso radar há muito tempo é o canal Mulambos, ele é um canal de pessoas que escalam lá do Nordeste, esse canal é muito interessante você ver o jeito que as pessoas estão praticando montanhismo, o jeito que as pessoas estão praticando o boulder lá no Nordeste. Eles já melhoraram bastante desde o primeiro vídeo que eles publicaram, ao último vídeo que eles publicaram na questão da edição, da escolha das músicas, da duração dos vídeos, da comunicação, do diálogo e assim por diante. Então fica a dica do canal Mulambos, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Essas foram notícias que entraram no nosso radar nessa semana. Se você está gostando dos vídeos, não deixe de assinar o canal. Dá o like, dá o dislike, para a gente não faz a menor diferença, o importante é saber a sua opinião. e não deixe de divulgar os nossos vídeos caso você goste. Se você quiser entrar em contato com a gente, deixa a mensagem aqui no recado do Facebook ou então entre em contato com a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Um abraço e até semana que vem. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.